Música Vamos mostrar para dar uma relembrada nessa curva chamada hipergola, sua definição, os principais hipergola. Vamos lá. Dados dois pontos fixos, chamados focos, a hipergola, qualquer ponto pertencente à curva tem como definição a diferença em módulo das distâncias aos focos é sempre uma constante 2A, que é a medida do chamado eixo real da hipergola. Sobre a mediatriz de A1 e A2, nós vamos tomar dois pontos, B1 e B2, e vamos construir o chamado retângulo referencial. As diagonais do retângulo referencial estão contidas em duas retas importantíssimas chamadas de assíntotas da ideia. Vamos tentar determinar as equações dessas assíntotas. Primeiro, o ângulo formado por esta assíntota em relação ao eixo X é dado por B, medida do semieixo imaginário, dividido por A, medida do semieixo real. Então, pela equação fundamental da reta, nós temos Y menos Y com zero, tangente de alfa, B sobre A, X menos X zero, equação da primeira assíntota. A assíntota 2 da hipergola, o ângulo que ela faz com o eixo X é um ângulo obtuso, portanto a tangente é um ângulo negativo. A equação da assíntota 2, Y menos Y com zero, vai ser então menos B sobre A, X menos X zero. Não se esqueçam, eixo real da hipergola paralelo ao eixo X, equação da hipergola, X menos X zero sobre A ao quadrado, menos Y menos Y com zero sobre B ao quadrado, igual a 1, eixo real da hipergola paralelo ao eixo Y, Y menos Y com zero sobre A ao quadrado, menos X menos X zero ao quadrado sobre B ao quadrado, igual a 1. Nunca se esqueçam, sempre o denominador da primeira fração contém A, que é a medida do semieixo real da hipergola.